Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um capítulo do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a jornalista, empreendedora e mediadora dessa conversa, Alexandra Zanella. Gente, o Plano de hoje vai trazer dicas incríveis e muito simples de como conhecer melhor o cliente por meio de pesquisas. Algo que parece complicado, mas que não é. E quem embarca no nosso Voo de hoje para nos ajudar com isto, como fazer, como montar, que ferramentas usar, é analista de escritório de projetos do Sebrae RS, a Ellen Bastiani Chaves. Ellen, prazer te receber pela primeira vez aqui no Plano de Voo. Seja bem-vinda! Prazer, eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui com vocês falando desse assunto que eu adoro. Oba, eu adoro também, adoro uma planilha, então acho que eu vou me dar bem nisso. E quem está com a gente também é a coordenadora de projetos de e-commerce do Sebrae RS, a Daniele Guimarães, a Dani, minha amiga, que está bastante trazendo cases e conteúdos incríveis para o Plano de Voo. Que bom te ter de novo aqui, Dani! Olá, olá! Prazer estar aqui mais uma vez, trazer mais um assunto super importante para os nossos empreendedores. Muito bom, gente! Vocês sabem que conhecer o cliente é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. Isso a gente já está cansado de falar e de escutar aqui no Plano de Voo. Mais do que ter alguns dados e informações, é preciso entender a necessidade do cliente para conseguir oferecer os melhores produtos e serviços e também condições de pagamento. Gurias, vocês que manjam muito desse tema! A gente pode usar as pesquisas, que estão disponíveis aí com certa facilidade, né, Ellen? Para conhecer o cliente mesmo, esse é um bom caminho? Sim, com certeza. Na verdade, o objetivo de uma boa pesquisa é te trazer segurança. Segurança daquela informação que tu ainda não tem. Se tu não conhece o teu cliente, se tu não conhece o teu concorrente, se tu não sabe exatamente que preço tu vai vender o teu produto, no caso de um produto novo. Então, o objetivo da pesquisa é que tu tire todas essas dúvidas, né, confirme as tuas hipóteses e tenha segurança para as decisões que tu vai tomar no teu negócio dali em diante. E atualize também, porque o perfil do cliente ou o desejo do cliente muda também, né? Muda, muda, com certeza. Ali nós passamos agora por um período muito extenso aí de pandemia. E nesse período, a gente percebeu, né, que as nossas próprias preferências mudaram. Então, através de pesquisa, a gente consegue ter aí alguma noção se o público do nosso negócio também foi mudando ao longo ou da pandemia ou de qualquer outro evento ou até através do tempo mesmo que foi se passando aí enquanto a empresa está na ativa, né? Dani, pesquisas. Tu trabalha com e-commerce. É uma ferramenta usada desde sempre, né? Exatamente. Para quem trabalha, né, com e-commerce ou tem negócios híbridos, utilizando principalmente, né, o meio digital, a gente tem acesso às informações e dados para analisar dos clientes de maneira mais fácil, né? A ferramenta do Analytics aí reúne aí, né, o comportamento de consumo dos clientes, então consegue dar um direcionamento para quem tem lojas. Mas reunir dados, olhar para as pesquisas também dá um direcionamento para quem não atua exclusivamente no online. Isso é super importante. E aí, olhando para objetivos de negócios, os objetivos dos negócios, eles mudam com o decorrer do tempo. Mudam. Então, eu tinha um perfil de cliente e passei a desejar outro. Ou desejo implantar uma inovação no meu negócio. Esses dados vão dar subsídio para ter a possibilidade de errar menos. Errar, todo mundo vai, né? Essa é uma realidade, né, gurias? Vamos falar sério aqui. Errar, todo mundo vai errar. É isso, mas reduzir a probabilidade desse erro, né, chegar mais próximo do desejo dos clientes, fica muito mais fácil com as pesquisas e os dados. Um pouco mais assertivo, né, no que tu está oferecendo, para quem tu está oferecendo, de que forma tu está oferecendo, a que custo, né, que preço, valor de investimento, para que tu consiga, como a Dani falou, errar menos ou então errar mais rápido, né, Dani? E aí, já descobrir qual é o outro caminho, então, que tu tem que tomar a partir daí. Ellen, tu que é muito especialista nisso. A gente já falou aqui, a Dani já trouxe, que é para todo mundo. É para o e-commerce, mas é também, como falávamos aqui antes, que é também para a senhora que tem a carrocinha de pão de queijo. Dá para aplicar, Ellen? Dá para aplicar numa coisa pequena, por exemplo? Sim, claro. Na verdade, Ali, a gente faz pesquisa no nosso dia a dia e não se dá conta, né? Como assim? E a gente não está. Eu não estou falando aqui de pesquisa para o TCC, que todo mundo já deve ter feito, de pesquisa para um trabalho, alguma pesquisa científica, não é isso, né? Essas pesquisas são um pouquinho diferentes. O que a gente está falando aqui é de perguntar no final de um atendimento, e aí, se sentiu bem atendido? E aí, como é que estava o pão hoje? Estava fresquinho? Como é que estava o café? Como é que foi para receber a tua encomenda, para escolher a mesa que tu sentou? O empreendedor, ele tem já na sua característica empreendedora esse feeling do negócio de perguntar para o cliente como é que foi, o que ele achou, como é que estava, de receber com atenção aquela informação quando o cliente fala que, por acaso, não, não estava tão bom assim, né? E aí, eu estou só exemplificando aí uma pesquisa de satisfação, né? Por exemplo. Mas a gente já tem, ao natural, esse costume, né? De perguntar, de pedir opinião, de considerar essas opiniões. Então, sim, é algo que qualquer pessoa pode fazer, né? Não preciso ter um mega empreendimento, uma mega empresa, ou fazer uma contratação de uma plataforma caríssima para isso. Eu consigo aplicar diversas formas, né? Hoje, a tecnologia, ela está muito ampla nesse sentido. A grande maioria das pessoas tem smartphone. O WhatsApp, recentemente, implementou o modo enquete. Que é muito bom, né? Muito bom. A gente, inclusive, já se beneficiou bastante, né? De aplicar algumas pesquisas nossas com relação a isso também. E o Instagram, ali, com os stories, né? A opção de tu colocar enquete ali, ou de tu colocar aquela caixinha aberta para o pessoal responder, opinar. Então, né? Está disponível, realmente, de qualquer forma, né? Em qualquer formato, hoje em dia. Você trouxe isso agora, Ellen. A gente fala muito, né? Vai fazer uma pesquisa. A gente já pensa num formulário, onde eu tenho que botar meu dado, meu e-mail, para poder fazer várias telas. Mas tu trouxe aqui as caixinhas do Instagram. Quem sugestou em estudar aí, para quem está nos ouvindo, tem o seu Instagram. A Dani já trouxe aqui com a gente. Há poucos dias foi para o ar também o tema aqui do plano de voo do live commerce, do shop commerce, né, Dani? Onde a gente falou muito. Quem não ouviu, por favor, vai lá ouvir, que é incrível, ficou incrível esse episódio. Onde a gente fala sobre vender unicamente numa única plataforma, né? Então, para quem vende diretamente no Instagram, essas caixinhas, essas ferramentas nativas da própria ferramenta, são ótimas. Sim, com certeza. Claro, elas vão te dar um pouquinho de trabalho na hora de tabular essas informações. Então, dependendo de quantos seguidores tu tens, quantas pessoas responderam, né, e de que forma tu quer ver esses dados, essas informações que foram coletadas, pode dar um pouquinho de trabalho. Porém, é uma ferramenta de muito fácil acesso, de custo praticamente zero, né, a não ser ali o do smartphone, enfim. E ela te possibilita fazer perguntas mais diretas. Qual que é uma das maiores vantagens da minha visão também? Tu tens ali uma forma muito simples de ter a identificação do teu cliente. Tu consegue, pelo nome dele, pelo perfil dele, claro, como eu comentei, vai dar um trabalhinho, mas tu consegue ver se é mulher, se é homem, mais ou menos alguma, talvez, questão de idade, de faixa etária, caso isso seja interessante para o teu negócio, porque às vezes não é, não precisa se preocupar com isso. Mas a partir de algumas informações que o Instagram já te traz pelo perfil das pessoas que responderam, e aí tu vai, né, precisar entrar ali para ver quem foi que te deu essas respostas, tu já consegue ter uma ideia. Se a maior parte dos respondentes é do sexo feminino, do sexo masculino, se interage muito mais com a loja, se interage muito menos, se já fez pergunta no teu direct, se está interessado já no teu produto, se já te seguia antes, ou se chegou naquele story ali por alguma outra indicação, alguma outra informação que veio agora no teu perfil. Então, é sim uma forma de tu conhecer um pouquinho mais quem está chegando mais perto do teu negócio nesse momento, né? E não é tão rebuscada quanto um formulário online que vai através de um link para o e-mail e a pessoa tem que clicar e aceitar o LGPD. Então, assim, esse questionário online tem as suas vantagens, é claro. Mas a gente está falando de um formato mais simplificado que esse vai superatender, assim, alguns interesses. E ele complementa, né, principalmente o objetivo que a gente tem, como empreendedor e como loja, de estabelecer um relacionamento com aquele cliente. Muito se ouve falar a respeito de estreitar o relacionamento, se tornar relevante nas redes sociais através dessas interações, mas, querendo ou não, é uma forma de ter dados super preciosos, de coisas que são importantes para o cliente. Então, por que eu vou utilizar uma estratégia de uma enquete no stories simplesmente para me tornar relevante na rede social e não utilizar aquela mina de ouro, que são as informações que o cliente está me dando, um relacionamento próximo, como a gente falou no live commerce, é o relacionamento mais próximo porque está ali ao vivo. Mas esse relacionamento, através de enquete, de redes sociais, que o cliente está te dando a informação do que ele gosta, de que maneira ele prefere, nesse formato, então, de, ah, prefere a calça rosa ou a calça verde, ele está sendo super específico do que é relevante para ele. Então, aquilo ali pode ser usado na tomada de decisão do negócio, em oferecer, né, pensando, por exemplo, em moda, oferecer combo de combinações. Então, isso é importante para a estratégia do negócio. Interessante isso que a Dani trouxe, né, porque parece algo tão diferente, mas você pode aumentar o ticket médio daquele cliente porque você oferece algo além do que ele levaria, produto ou serviço, mas que tem relação com ele. É como conhecer o seu cliente mais detalhadamente. É, isso que a Dani comentou, né, me remeteu aqui a duas questões bem interessantes da gente pensar também sobre pesquisa. A pesquisa, ela é importante ser pensada com uma certa estratégia, né, Dani, porque se eu quero mais informações de um público bem específico, né, eu tenho uma, vou usar o outro exemplo da moda, tem uma loja de roupas femininas, mas eu estou pensando aqui em inserir o público masculino agora e vender algumas peças para público masculino. Provavelmente a caixinha do Instagram não vai me ajudar tanto agora porque a maioria das minhas seguidoras provavelmente seja mulher, seja do público feminino, né, e aí eu estou só usando o exemplo aqui, mas a gente pode aplicar isso para outros segmentos também. Ah, e talvez seja interessante eu pensar numa outra estratégia de pesquisa. Mas se eu já tenho aqui no meu Instagram o público que me acompanha, que compra, e eu quero mudar algum detalhe da empresa, ou eu quero saber em que momento eu posto mais para elas verem as promoções ou os novos produtos que eu estou recebendo, ou que tipo de desconto, né, se eu quiser fazer, aumentar aqui o meu giro de estoque, que tipo de desconto é melhor? Um frete grátis? Um 10%? Um parcelamento maior? Ah, e eu já sei o público, o público já está ali comigo, já tem, né, um certo engajamento, já me segue, eu já tenho familiaridade com eles, eu posso perguntar ali diretamente. Se eu não conheço, se esse público que está ali não é o que eu quero perguntar, então não é essa estratégia que eu vou usar, né, se eu não conheço completamente ainda todo esse cenário, talvez eu precise dar um passo atrás para pensar um pouquinho melhor na minha estratégia de pesquisa. Mas se eu já estou nesse ponto que tu comentou, ali na caixinha eu consigo já tirar desse segmento a informação que eu preciso para esse momento, né, tudo uma questão de entender a situação e aí adaptar, né, usar a estratégia mais adequada. A gente vai, vai, fala de muitos temas, mas tem uma coisa que é sempre o passo zero. Para quê? Definir o que eu quero com isso, certo? Esse é o primeiro, então, né, o que eu quero, em vez de fazer coisas muito abertas, definir objetivos mais claros. Está certo, Ellen? Isso, com certeza. Na verdade, existem alguns passos bem principais, né, os mais importantes, digamos assim. Atenção, pegue sua caneta, sente num lugar confortável, que vamos às dicas. Esse é o momento que a gente abre o bloquinho e coloca. Número um, qual que é o primeiro passo, né, o mais importante quando eu quero fazer uma pesquisa, é o objetivo, né, que nada mais é eu entender o que eu quero com essa pesquisa, para que ela vai servir, que problema eu quero resolver, que pergunta eu quero responder. Normalmente, uma pesquisa vem com o objetivo de me trazer mais segurança, como eu comentei no comecinho, para a pergunta que eu levantei. Então, será que eu devo passar a vender roupas masculinas? Será que eu devo colocar um desconto nessa semana? Será que eu devo abrir uma nova filial? Será que eu devo aumentar o meu horário de atendimento? Então, quando eu tenho esse tipo de pergunta, e eu não tenho ainda segurança para responder, e também não posso, né, não devo colocar a minha opinião pessoal, como empreendedora, como proprietária, importante! Acima disso, né? Não é sobre os gostos dos donos, né? Falamos tanto sobre isso já aqui. A gente já teve um case aqui, contando de como ele quebrou, tá? Mas ele veio aqui contar depois, como se recuperou, mas que ele foi lá e comprou um monte de um produto, porque ele gostava daquele produto, e o produto não saiu. E aí, depois, ele teve que... Ele falou que coisa triste que ele ia olhar, olhava para o produto, achava horroroso, comprou, e foi o produto que mais saiu. E ele falou que aprendeu uma lição enorme, né, com isso. Então, importantíssimo esse alerta. Isso. É muito interessante, né, a gente olhar por esse aspecto, porque toda vez que a gente pensa, né, a gente falou aqui mais cedo sobre ser mordido pela mosquinha do empreendedorismo, né? Quem nunca? Quem nunca. E às vezes a gente pensa, se pega e pensa, nossa, se eu abrisse um negócio, seria de tal coisa. Eu, particularmente, não por acaso, sou muito interessada por moda e online, né? Sou consumidora ativa, fervorosa de lojas de moda, né? Online, compro muito, amo, adoro. Adoro a experiência de não precisar ir em algumas lojas e comprar ali, já tem meus tamanhos. Se não serve, dá pra devolver. Tem toda, né, uma questão que eu vou deixar pra Dani falar num outro momento. Tá vendo? A especialista. Minhas parceiras perfeitas, fomentando o e-commerce. Muito bom. E se alguém está ouvindo esse podcast, está em busca de uma sócia, procure Ellen do Sebrae, gente. Mas é específico uma loja de roupas femininas online. Online, eu adoro, sou super fã. Olha o e-commerce. As que eu compro muito, inclusive, se estiverem escutando um super beijo, porque, né, eu estou sempre lá aparecendo ali nos últimos pedidos, nos últimos faturamentos. E o bom, Ellen, que vocês já vão ter uma consultoria maravilhosa da Dani, né? Coordenadora de e-commerce. Com certeza. A gente fez um fechamento aqui super interessante, né? Mas eu puxei esse assunto para dizer que eu, adepta que sou das compras online e do mundo da moda, adoraria colocar um e-commerce de low fashion, por exemplo, né, de alguns tipos específicos aí de vestuário. na minha vida. Eu adoraria colocar isso para rodar e ser dona aí desse tipo de empreendimento com os estilos de roupa que eu gosto de usar. Porém, os estilos de roupa que eu gosto de usar atendem a um determinado gênero, com uma determinada faixa etária, com um determinado objetivo. As novas gerações já não estão se inspirando mais tanto neste tipo de vestuário. E aí, a minha loja, provavelmente, ali pelo terceiro, quarto, quinto mês, deixaria de ter tantas novidades, tantos atrativos e ia perder aí uma certa clientela ou ia ficar muito específica, né, para uma determinada faixa etária, um determinado nicho. E aí é que entraria o meu momento, então, de pensar, será que eu acertei em escolher este estilo e este formato de venda, este formato de propaganda? Será que o meu gosto pessoal não interferiu aqui? Eu não estou tentando oferecer só o que eu visto, o que eu gosto, o que eu compro, da maneira como eu sempre comprei, né? Então, é nesses momentos em que a pesquisa vai, muitas vezes, derrubar um pouquinho as nossas certezas, derrubar a gente ali daquela caminhada. E não tem problema, desde que a gente use essas informações para se reerguer ali e voltar, né, e recalcular a nossa rota. Então, elas, na verdade, podem salvar a empresa, né? Com certeza. Com certeza. E pensando no consumidor online, como a gente comentou anterior, a gente tem o acompanhamento de toda a jornada dele através de dados do Analytics, onde ele abandona a loja, quais são os produtos que ele visitou antes de comprar determinado produto. Então, a gente consegue ter um direcionamento. Mas eu queria lembrar de um case que eu conheci e fiquei muito apaixonada de um prestador de serviços tradicional do ramo de serviços automotivos de uma cidade da região metropolitana que tinha um... Olha o segredo! Tem um horário tradicional de atendimento, né? Porém, o público, diversas vezes, chegava até o estabelecimento e comentava Bah, não consegui trazer meu carro para manutenção porque eu estou indo para o meu trabalho. Então, o horário que eu tenho disponível é o horário de almoço ou, se não, o horário antes de ir do trabalho. E aquele feedback foi recorrente naquela loja. Ele não estava fazendo uma pesquisa, mas os dados estavam chegando, o consumidor estava dizendo que não ia da maneira como ele gostaria, na frequência que ele gostaria no estabelecimento, em função do horário de atendimento. E aí, demorou um tempo e esse empreendedor pensou mas por que eu faço esse horário? Esse horário eu faço porque o comércio da minha cidade funciona nesse horário, porque o meu negócio tem muitos anos e é tradicional. que já estava posto. Estava posto. Então, ele resolveu, né, por duas semanas testar um horário, abrir mais cedo e permanecer com o estabelecimento aberto no horário de meio-dia. E o volume de atendimentos duplicou em duas semanas. Gente! Então, o público estava demandando por ele, porém, num horário diferente do que ele era. Então, com o investimento, né, de conciliar os horários de quem atendia naquele estabelecimento, ele conseguiu ter um ganho muito rápido e os dados estavam postos para ele. Só faltava análise naquele momento, né. Então, o subsídio de ajustes na operação com base em dados traz benefícios, salva negócios, traz mais lucro. Então, vale muito a pena rever processos olhando para dados de mercado e para dados do seu próprio cliente. E aí, né, Gurias, tem uma coisa muito interessante nisso que a Dani comentou, até citou, né, o meu público passa aqui quando está indo para o trabalho. Que é o público, né? Que era o meu... E tem dois daquela listinha. Vamos voltar na listinha. O pessoal abriu o bloquinho e anotou o número um era o objetivo. O número dois, público da pesquisa. Quando eu vou fazer uma pesquisa, é muito importante que, além de saber o que eu quero com essa pesquisa, é para quem eu vou perguntar isso, né? E aí, voltando até ali um pouquinho naquele exemplo de... Bom, se eu já tenho no meu Instagram o meu público, uma caixinha está ok. Se eu não tenho, talvez a caixinha não esteja tão adequada. Eu tenho que ir buscar esse público. Nesse exemplo que a Dani comentou, o público já estava ativamente chegando ali dando essa informação, né? Mas quando eu tenho algo que eu preciso confirmar no meu negócio, talvez o público que está vindo até mim, que eu já atendo, que eu já conheço, não vai me dar ainda essa informação, espontaneamente, como aconteceu nesse caso. Então, eu vou ter que buscar. Quando eu for buscar, eu preciso pensar de que forma eu vou segmentar tantas pessoas que existem no mundo, né? E como que eu vou chegar naquelas que vão me dar a informação que eu estou procurando. E aí, né? Não é a informação que eu quero, é a informação que eu estou procurando. Talvez ela não confirme a minha hipótese. Talvez ela traga outras hipóteses. Mas é o caso, por exemplo, de eu ter uma... Vou dar um exemplo que acontece no meu dia a dia, né? Academias do meu bairro, né? Eu moro no bairro muito residencial e pouquíssimas academias abrem muito cedo, né? Que seria um horário mais interessante. Antes de 5 e meia, 6 horas da manhã, para quem quer treinar cedinho e depois ir trabalhar. Só desculpa te interromper aqui, mas você é uma dessas que vai às 5 e meia da manhã? Ah, eu acho melhor a gente não falar sobre isso nesse episódio. Não, eu só fiquei pensando se eu ia me sentir constrangida e pensar, gente... Eu acho que a gente pode combinar um outro episódio daqui uns três meses. Porque eu fui no meu primeiro dia de treino hoje. Então, eu não estou apta ainda a falar. Bom, eu que nem vou na academia, então, ia estar cortadíssima desse assunto. A Ellen chegou aqui, gente, com uma certa dificuldade. Inclusive, para sentar, né? Mas parabéns, Ellen. Parabéns. Sempre é momento de começar. Dani, sempre é momento de começar, tá? Eu estou há 8 meses na academia. Eu ganhei estrela dourada, gente. Eu estou muito feliz. E tentando levar outras mulheres para sair desse... Eu sempre tive muitos problemas. Ir para a academia, sempre fugi. Então, agora, hoje que a Ellen veio aqui... Vamos, Dani! É, não. E olha só, né? Agora, acabou de ficar totalmente público de conhecimento geral de que eu não posso mais faltar à academia. Então, por favor, o pessoal que está nos escutando, né? Colegas da academia. Depois vai lá no Instagram do Sebra Grande Sul falar Ellen, vai para a academia. Ellen, academia, Ellen. Mas, né? Usando esse exemplo, que é muito importante, acho que eu aprendi, inclusive, ao longo desses últimos dois anos, né? Que algumas mudanças aconteceram na minha vida, que a academia, ela não é só para a gente ficar bem, bonito, assim, saudável, interessante, né? É para a gente conseguir, no futuro, sentar e levantar sem a dificuldade que eu estou hoje. Isso é o que mais eu tenho ouvido, assim. Eu tenho, né? Eu olho para a minha mãe e penso... Pô, minha mãe é uma pessoa que fez exercícios a vida inteira. Eu tenho 70 anos. Gente, às vezes eu perco para ela na hora de subir uma lomba, o negócio, ela fala, vamos, minha filha, senta, levanta muito bem. É, academia para, no futuro, a gente conseguir sentar e levantar sem ajuda. Hoje eu estou precisando de ajuda, mas o que, né? Aconteceu isso aí. Mas o que eu ia dizer para vocês é o seguinte, né? Eu, como uma interessada em academia que estava, que ainda não estava fazendo, pesquisei os horários das academias do meu bairro. E pouquíssimas, acho que uma só, abre 5h30, 6h da manhã. Ocasionalmente, essa única que abre, é uma academia muito diferente das demais. É uma academia que é franqueada, que é maior, que tem uma rotatividade de alunos e de professores um pouco diferente, enfim. E as demais academias que são menores, né? Que tem menos professores, consequentemente, menos espaço, menos aparelhos, enfim. Academias de bairro, né? Como a gente fala, abrem num horário um pouquinho diferente. Abrem às 7h, abrem às 8h, né? Usando um outro exemplo ainda dentro dessa fala, Cafés, Porto Alegre está agora com uma quantidade muito bacana. Eu estou amando conhecer cafés. Nem todos os cafés abrem no mesmo horário, né? Alguns cafés abrem mais cedo, outros mais tarde. Alguns cafés, inclusive, abrem de tarde, às 13h, 14h, né? E muitos cafés não abrem aos domingos. Fica aí um chamado, né? Que a gente gosta de tomar café no domingo também. Quem está fazendo pesquisa sobre cafés, já fica a dica. Temos três consumidoras para café no domingo. Domingo! Então, assim, né, pessoal? Por que eu estou falando tudo isso, contando essa grande história, né? Porque, muito provavelmente, alguns desses empreendimentos escutaram o seu público e sabiam que não precisavam abrir mais cedo. Se você que está nos ouvindo, né, não é um desses empreendimentos que escutou o seu público, está abrindo como o exemplo da Dana ali no horário que os demais abrem, porque esse é o horário do comércio no bairro, talvez esteja perdendo alguma oportunidade. Qual que é a diferença nesses casos? O público que vai em uma academia, talvez, maior, que tem a mesma unidade em vários bairros, não é um público que preza por aquele atendimento diferenciado, digamos assim, da academia do bairro, ou que não precise de tanta atenção do personal, porque já está no nível da área, assim, que já vai há muitos meses, sabe? Mas eu continuo precisando de personal, tá? Não é o meu caso, que não sei nem o nome dos aparelhos, então eu preciso de uma atenção. Eu continuo não sabendo, né, dos aparelhos, nem dos exercícios, mas funciona. Então, né, no resumo de tudo, pessoal, o público vai editar muito essa informação, né, o que é o ideal para o negócio naquele momento. E também, não o público trazendo isso, mas o empreendedor entendendo qual é o público que ele está se dispondo a atender. se ele tem essa informação, né, na clara, no modelo de negócio dele, no plano de negócio dele, de que ele abrir este negócio para um nicho específico. É interessante que, então, na hora de pesquisar, ele procure a segmentação deste nicho específico, porque senão ele não vai ter a informação com clareza, né, vai vir informação de outros tipos de público que talvez não seja importante para ele, porque não é o público que ele quer atender. Pode até confundir a pesquisa dele, né? Exatamente, exatamente. Então, tudo está muito relacionado a eu saber quem eu estou atendendo, quem eu quero atender, né, para que eu saiba para quem fazer as perguntas importantes para me trazer ali as confirmações ou as não confirmações do que eu estou querendo saber sobre o meu negócio. Nesse pacote aqui, entra também a escolha de que tipo de pesquisa, se uma pesquisa mais simples lá na caixinha do Instagram, ou se uma pesquisa mais estruturada, onde vai gerar dados numa planilha de Excel, onde vai ser um pouco mais profundo? Sim, sim, com certeza. O público, o objetivo está relacionado com o público, e o público está relacionado ao tipo de pesquisa. Não que o tipo da pesquisa não esteja relacionado com o objetivo, ele está, né, tudo está embaixo desse grande guarda-chuva que é o objetivo da pesquisa. Mas quando eu defino o público, eu consigo ter um pouco mais de clareza de como que eu consigo chegar nesse público, né? Há não tanto tempo atrás, assim, eu só conseguia fazer pesquisas ou abordando as pessoas na rua, né? O famoso censo, que acontece, né? Que a gente celebra quando o público, né? Exato. Pesquisas eleitorais, enfim, né? Ou por telefone. Eram os únicos formatos, né? Digamos assim, que a gente conseguia fazer pesquisa. E eles não caíram em desuso. Ainda existem pesquisas por telefone, ainda existem pesquisas presencialmente, né? O censo vai até a casa das pessoas, enfim. Ora, mas por que isso não deixou de acontecer se eu tenho WhatsApp, se eu tenho e-mail, se eu tenho Instagram, se eu tenho, né, várias formas de responder uma pesquisa? Porque depende do objetivo da pesquisa e do público que eu quero chegar. Também vai depender, gurias, de quanta informação eu quero colher. Porque muitas vezes uma pergunta fechada, ou até uma pergunta aberta, mas num lugar onde eu não consigo escrever muito, não consigo me expressar muito, né? Ela não vai trazer o que eu quero. E aí existem outros tipos de pesquisa, até mais robustos, elaborados, né? Como os grupos focais, onde eu reúno numa sala pessoas para falar sobre um determinado assunto e elas vão ficar livres, assim como a gente está aqui, né, conversando. E vai saindo dali informações, às vezes, muito mais valiosas do que as que eu imaginei fazer numa pergunta fechada. Então, o público, ele vai dando esse direcionamento de como que eu chego nele, né? Se é online, se é presencial, se for online é com pergunta fechada, é com pergunta aberta. E a partir daí eu vou entendendo um pouco mais, né, como que eu vou montar toda essa estratégia de pesquisa. E também não adianta, Ellen, querer dar o passo mais largo do que as pernas podem dar, né? Porque ter um monte de informações que depois tu não tem capacidade ou até, às vezes, nem conhecimento para poder fazer os cruzamentos, né? Isso, isso. Na verdade, eu ia até comentar, antes ainda da gente chegar no uso dos dados, né, que está mais relacionado com isso que tu comentou, é a questão de eu ter essa paciência de ir montando uma pesquisa num formato que eu acho que é o ideal para esse momento, eu entender, né, eu conseguir usar ela para fazer uma próxima pesquisa. Porque nem sempre, em uma só, eu vou tirar tudo o que eu quero, né? E, às vezes, eu até tenho o objetivo de fazer só uma pergunta. Eu vou botar, vamos usar o exemplo da caixinha do Instagram. Vamos colocar ali na caixinha do meu Instagram se o pessoal prefere desconto ou frete grátis. Ou se o pessoal prefere que eu abra mais cedo e feche mais cedo, ou que eu abra mais tarde, feche mais tarde. Vou botar opções, né, ali para eles me responderem. Ou, então, vou só perguntar o que você acha sobre o horário, o que você acha sobre a localização, enfim. E aí, de repente, nas respostas, vem coisas que eu nunca imaginei que viriam, né? Coloquei ali a caixinha sobre desconto e me veio a resposta de não, não, eu quero pagar em 12 vezes. Ou coloquei sobre horário e veio assim, não, o horário para mim está ok, mas vocês podiam ter tele. Então, muitas vezes, né, se a pergunta é aberta, se essas opções ali permitem. Ou até em algumas respostas fechadas, que a gente dá as opções, mas vem tanta resposta em uma opção só, que a gente tem que se perguntar. Será que esse cliente não está querendo me dizer alguma coisa que eu não perguntei? E aí eu posso partir para uma próxima pesquisa. Eu posso olhar quem foi que respondeu aquilo, quais foram as pessoas, se elas respondem a uma segmentação exata ou não, ou se foi, né, variado. E aí, ir dando passinhos, né, passinhos de formiguinha em outras pesquisas, fazendo outros levantamentos, outras sondagens, e até mudando o formato. Eu posso ter começado de uma forma e depois partir para outra. Bom, agora a pesquisa online não me ajuda mais, agora eu preciso olhar, né, olho a olho aqui com o meu cliente. Então, todo mundo que entrar na loja, eu vou fazer essa pergunta. E vou anotar aqui no meu bloquinho. Ah, e aí, já pensou se a gente entregasse na tua casa? Tu mora aqui perto? Então, como é que funciona? Então, tu vai adaptando, né, e avançando para tu chegar num ponto final onde tu tem as informações necessárias para decidir algo, né, que tu esteja aí pensando, ponderando sobre o teu negócio. E aí, pensando também na estratégia, né, às vezes a gente faz pesquisas, os empreendedores fazem pesquisa e abordam os seus clientes para tomar decisões estratégicas do seu negócio. Ah, vou expandir, vou fazer uma loja nova. Mas essas informações, elas são importantes também para o plano de comunicação. Eu também puxo sempre para esse lado, né? Também. Que tipo de conteúdo, que tipo de informação eu vou botar no meu perfil do Instagram? Bom, se eu tenho uma loja física e toda semana alguém me liga para perguntar se eu tenho tele, toda semana alguém me liga para perguntar se a minha loja abre no sábado... Tem um sinal aí. Qual é a informação que eu tenho que botar? Eu tenho que ser prático para os meus clientes. Eu vou produzir um conteúdo falando da tele que é eficiente, que chegou, que foi prática. Enfim, eu vou tornar a minha rede social um meio de fácil acesso do meu cliente. Então, o dado está ali me dizendo o que eu preciso produzir além das estratégias do meu negócio se estão adequadas para o meu público. Olha, uma pesquisa, às vezes, pequenininha que vai te nortear para a estratégia do negócio, da comunicação e para que lado a gente vai. Aquela famosa, antiga caixinha de sugestões barra reclamações que muita loja física tem desespero em colocar. Eu acho aquilo, acho que deveria ter em todos os lugares de fácil acesso, porque é uma forma de pesquisa. Pode ser considerada? Sim, sim, pode ser. A pesquisa... Ainda é bem vista ou não? Atualmente, né, Gureza, a gente tem... Eu não sei vocês, mas eu sempre que vou conhecer uma loja nova, uma empresa nova, enfim, quero procurar algum produto, algum serviço, a gente vai no Instagram, vai na rede social, vai nas mídias... No Reclame Aqui. E pesquisa, dá uma olhadinha ali o que falaram sobre aquela empresa. Então, os comentários e as opiniões de outras pessoas, elas estão funcionando para a empresa como essa caixinha de sugestões e para o consumidor também como uma certa fonte de segurança. Mas, sim, ele funciona, né? Qual que é a premissa básica, né? Não só disso, não só da pesquisa de satisfação, mas de qualquer outra, é usar os dados. Porque, muitas vezes, a gente coleta a informação, pergunta, mas não usa os dados, né? E aí, eu vou voltar no exemplo da academia, já que agora eu sou uma pessoa fitness. Esse é o tema. Já está comprando roupas especiais para ir na academia. Já estou pesquisando, já. Já estou fazendo um levantamento. A loja. A academia, na hora de preencher a ficha, ele pergunta como nos conheceu. E aí, a gente informa, né? Foi indicação, foi Instagram, foi um outdoor, foi... Enfim, né? Por onde que foi? E toda vez que eu respondo a essa pergunta em algum cadastro, eu me pergunto, será que o empreendedor, ele usa a minha informação? Porque se eu coloquei ali que foi na internet, o que isso quer dizer? Ele sabe em qual página, ele sabe aonde ele está vendendo anúncios, se ele está vendendo anúncios online, né? Ele sabe se foi no Instagram, se foi no Facebook, se foi no TikTok. Ele não tem essa informação quando eu respondo na internet. Sim, porque a internet é um mundo. Exato. Então, será que ele não deveria mudar a opção na internet para Instagram? A, Instagram. B, Facebook. C, TikTok, né? Claro, a gente tem que dar... Onde ele está. Exatamente. A gente tem que dar a atenção para as perguntas que a gente cria e as opções de respostas que a gente dá para que elas não cansem o respondente. Senão, ele desiste ou mente, né? Num formulário e vai embora. E a gente, como consumidor, e que recebe pesquisas, a gente sabe que isso acontece. Todo mundo aqui que está nos ouvindo, inclusive a gente, eu aposto que já deu uma mentidinha numa pesquisa. Quem nunca, né? Recebeu um formulário com cinco páginas e desistiu na terceira. Isso. Ou marcou qualquer coisa para seguir adiante, né? Então, é muito importante que os formulários, né? O formato de pesquisa que for, ele seja claro e seja objetivo. Mas que ele tenha ali as opções de respostas que sejam úteis para mim. Que sejam úteis para o negócio. Porque se eu só coloco ali a opção internet, como era o caso, né? No meu exemplo. Ou se eu não coloco a opção e a resposta vem aberta, às vezes não vem a informação que eu preciso, né? E hoje a gente tem opções aí de formulário online, de formatos, né? Onde tu consegue, por exemplo, se o cliente marcar internet, abre uma segunda pergunta. Onde na internet? E aí tu pode deixar aberto para o cliente responder. Ou então pode fechar mais um pouquinho ainda. Ah, no Instagram ou no Facebook, né? Então, ali, é muito importante que eu tenha ciência de que eu vou usar a informação da pesquisa. Por isso, ela tem que vir em um formato adequado para mim. Se ela não vier em um formato adequado para mim, se eu não induzir aquele cliente a responder como eu preciso, não o que eu quero, mas como eu preciso, eu não vou conseguir usar. E se eu não for usar, eu não tenho porquê pesquisar. Sim, porque é um desgaste para o empreendedor, é um desgaste para o teu cliente, às vezes até a relação. Pode até ter uma frustração, né? Exatamente. Ellen, e existe assim, ó, o ideal é que de X em X meses se faça uma pesquisa. Como é que funciona isso do tempo? Ah, essa pergunta é bem interessante da temporalidade, porque isso vai depender do negócio, né? Nós estávamos comentando aqui sobre como a pandemia mudou as formas de consumo, mudou os nossos interesses, né? Mudou muita coisa. Então, eu percebi que teve um marco importante que afetou positivamente ou negativamente o meu negócio, eu posso fazer uma pesquisa. Eu estou achando que tem alguma coisa diferente no meu movimento, eu posso fazer uma pesquisa. Eu não preciso traçar um plano, um cronograma, né? Exato, a cada dois meses, a cada três meses, porque às vezes ele não vai me atender. Se eu quiser levantar um histórico, é diferente. Aí eu quero levantar um histórico porque eu não tenho essa informação. Eu quero levantar o histórico de comportamento do meu consumidor, eu quero saber de tempos em tempos, né? De X em X tempo, o que ele está pensando, eu quero fazer uma pesquisa de satisfação recorrente. Levantar um histórico pode ser válido, né? E pode ser interessante que você tenha um cronograma. Mas quando não é o meu interesse ter um histórico e olhar para o passado, né? Para projetar o futuro nesse sentido, eu não preciso ter esse cronograma. Eu posso ir nesse sentimento, digamos assim, né? Nessa percepção do que está acontecendo para, então, a partir dessa percepção, eu ter dados e me embasar, né? Tomar as decisões nesses dados. O que eu diria, Ali, que é mais importante do que a temporalidade da pesquisa é a confiança dessa pesquisa. É olhar para quantos clientes eu vou perguntar, vou pesquisar, e saber se essa é uma amostra ok para mim ou não. A gente escuta muito, né? Tem uma fórmula, alguma coisa assim, que a gente consegue calcular isso? É bem pontual, né? A gente escuta muito nessas pesquisas eleitorais, enfim, a margem de erro de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, né? E isso gera muita dúvida, né? Muita. Muita. Muitas questões a gente escutou agora, principalmente em função de ano eleitoral e tudo mais, né? Mas o que isso significa? Eu gosto sempre de dar um exemplo bem prático, tá? Vamos supor que a gente está entrevistando alunos de uma turma de colégio, tem 30 alunos em média, né? Uma turma. E eu quero saber se o professor está entregando bem aquele conteúdo. Não pelas notas deles. Eu quero saber nessa entrevista aí desses alunos. Ou até pelas notas que seja, né? E aí eu vou pegar aqui, no meu espelho de classe, toda a galera que senta na primeira fila. Vou pegar 5, 6 alunos que sentam na primeira fila. Eu vou ter notas, provavelmente, um pouco mais altas. Ah, então eu vou pegar a galera que senta atrás. Vamos ver, né? Eu sentava atrás. Eu também. Eu também. Nossa, hoje é aqui, ó. Notas. As fujonas da academia e que o fundão da... Justifica. Muita sintonia. Será que tem relação? Acho que a gente podia fazer uma pesquisa pra ver se tem relação. Podemos fazer uma pesquisa se tem relação com isso. Mas então, vou pegar aqui os alunos que sentam no fundo. Bah, notas um pouco mais baixas, né? Não, então não. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um pouco de quem senta atrás com um pouco de quem senta na frente e também um pouco de quem senta no meio. E aí vamos ver se dentro desses 30 alunos, né? Eu consigo aí fazer uma amostra homogênea nesse sentido. Aí eu vou ter muito mais confiança de que aquele resultado é uma média verdadeira. Que eu não peguei nenhuma resposta muito pra cima, que puxou a média muito pra cima, ou muito pra baixo, que puxou a média muito pra baixo. Existe, sim, tá, gurias, um cálculo pra gente identificar, né? Verificar de 30 quantos eu tenho que entrevistar. Esse cálculo a gente consegue ali colocando na internet. Cálculo de amostragem, ele vem pra gente. Existem muitos softwares que fazem essa conta pra nós também. Colocando ali 30, ele informa. Ah, quantos de margem de erro que tu quer? 5, 10, 15, 20, né? Pra quantas respostas que tu vai ter. Mas eu diria que o mais interessante, mais importante ainda do que saber o número frio é ter esse feeling de se eu não tô perguntando só pros clientes, né? Pros alunos que sentam na frente ou pros alunos que sentam atrás. Então, se eu tenho... Vou voltar no exemplo da loja de roupas. Eu tenho uma loja de roupas de moda feminina e eu atendo aqui por dia 30, 50 clientes na minha loja, né? Que entram aqui pra fazer... Ou visita online ou que entram aqui na loja física mesmo. Dessas 30, 50, será que se eu perguntar pra uma só por dia, né? Fazendo essa média, não é muito pouco? Será que se eu tentar perguntar pra 45 não vai ser muito? E aí eu não vou nem conseguir chegar no fim dessa pesquisa num tempo hábil? Então, é esse tipo de balanceamento que a gente pode, sim, usar o cálculo amostral pra nos embasar, mas que no entendimento do negócio é que a gente vai conseguindo sentir, né? Se a gente tá perto, se tá longe de ter uma pesquisa um pouco mais confiável. E se tiver alguma dúvida, pode procurar o Sebrae, né, gente? Vamos lá, vamos também lembrar, né? Estamos aqui falando, mas se a pessoa tem muitos projetos, né? E muitas ajudas aí, tem muito conteúdo também nos sites, nas redes, e tem a ultimão da Ellen, né? Que tá todo lá pra ajudar, né, Ellen? Sim, sim, com certeza, né? Hoje a gente tá focado em fazer pesquisas com os nossos clientes pra entender cada vez mais o que a gente pode estar entregando pra eles, mas claro que todo o nosso time de atendimento tá ciente da importância do plano de negócio que vem antes do negócio começar, né? De ser modelado ali o negócio pra quando ele vai entrar em execução e pra que depois ele tenha uma gestão adequada que sejam sempre feitas essas análises aí de competitividade, de execução do negócio, enfim, né? As famosas pesquisas de mercado. Então, a gente tem uma série de informações voltadas pra isso também, pra deixar o empreendedor seguro e ciente de que ele é capaz de executar isso no negócio dele e que ele não precisa, né, ter aí uma grande empresa contratada pra pesquisar. Ele consegue se munir dessas informações e usar isso no negócio dele também, né? E aí, pensando, né, nas lojas online, além das redes sociais, tem ferramentas também, né? Hoje tem disponível no mercado ferramentas gratuitas que é possível configurar no site pra fazer pesquisa de satisfação, por exemplo, da utilização de uma loja, depois do fechamento de um pedido. Então, tem alternativas que são de fácil acesso pra todo mundo, pra quem tá começando e que já tem uma baita estrutura sem precisar fazer um investimento tão considerável assim e que vai ter subsídio de dados pra nortear o seu negócio. Muito bem. Ellen, dependendo dos dados que o empreendedor capta, pode ter dados sensíveis, né? E nós temos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que está, gente, ativa, emitindo multa no Brasil, né, Ellen? Sim. Tô certa, né? Não é uma coisa maluca, ela existe, é uma lei que foi criada, uma lei inspirada, né? Uma lei do Reino Unido, da Europa, e é uma lei muito já coordenada e que tá funcionando muito bem aqui no Brasil. Então, tem que ter um tratamento com esses dados, né? Você não pode deixar esses dados públicos, né? Ellen, isso é bem importante. Isso. É bem interessante até tu mencionar sobre isso, né, Ali? Porque essa lei assusta a gente, né? Assusta. Ela assusta muito. Quando a gente vai responder alguma pesquisa ou entrar em algum site, tem ali, né, ah, é aceito, estou ciente. Então, a gente fica até um pouco preocupado com isso, né? Esses dados sensíveis, eles remetem aí, né, CPF, data de nascimento, nome, endereço, tudo que for pessoal, né, daquele respondente. E nem sempre o empreendedor precisa dessa informação. Então, é importante que ele tenha em mente que existe, sim, a LGPD, é necessário tomar esse cuidado, né? É necessário fazer o acompanhamento ali, se eu não tô perguntando alguma coisa que daqui a pouco o cliente tinha que ter dado um aceite antes de me responder e eu não tenho esse aceite, isso pode me dar um problema mais pra frente, né? Mas, no geral, quando a gente vai fazer a caixinha no Instagram, por exemplo, a enquete no WhatsApp, o formulário, né, físico ali que tu comentou de satisfação que eu vou deixar na loja, eu não tô pedindo ali dados sensíveis, né? Eu não tô pedindo pra ele se identificar, muitas vezes a identificação já vem, quando é o caso do Instagram ou do WhatsApp, né? Ou eu posso deixar anônimo, enfim. Então, é importante sim tomar esse cuidado, mas nem sempre a gente vai buscar essas informações. Aqui entra um asterisco que eu sempre gosto de mencionar lá no Sebrae, né, Dani, quando a gente vai fazer pesquisas nossas internas, que é o seguinte, tu precisa que o teu público esteja identificado? Sim ou não? Às vezes, a gente não precisa. Às vezes, eu quero uma informação que tanto faz, se foi a Alice, se foi a Dani, se foi a Ellen, quem que respondeu, eu não preciso saber quem foi que respondeu. Talvez eu precise saber só aonde ele mora, e aí já me responde, né? Se ele morar na região metropolitana de Porto Alegre, vai ser mais importante pra mim. Se ele não morar, talvez eu não considere tanto aquela resposta dele, né? Ou talvez eu vou fazer uma pergunta com relação à tele, vou colocar tele, eu quero saber o bairro de quem tá me respondendo, né? Mas eu não preciso saber o CPF, eu não preciso saber o endereço completo, eu não preciso saber o RG. Então, é importante eu identificar qual é o nível de informação, qual é o nível de perfil que eu vou chegar, né? Que eu preciso chegar do meu público, pra daí ver se eu vou coletar ali alguma informação que é mais sensível, ou não, que não vai ser necessária pra mim, eu não preciso ter, botar ali a caixinha do ah, você está respondendo, conforme a LGPD, por favor, clique aqui se você aceita. Sim, por favor, por favor. Entendo, muito bem, importante a gente falar. Importância, aqui, quem nos escuta, né? A gente tem ouvintes que são sozinhos e empreendem só dentro da família, temos ouvintes que têm suas empresas maiores, estruturadas. A importância de todo o time saber, os colaboradores saberem que está rodando uma pesquisa, é importante ou não? Completamente, absolutamente, né? Nós, inclusive, vou usar o nosso próprio exemplo, tá? Sim. Porque nós recebemos lá no Sebrae, eu antes de trabalhar com pesquisas, eu trabalhava no 0800, né? Era atendente lá do 0800, adorava, inclusive, porque eu falo pelos cotovelos, então eu adorava atender os clientes e ficar conversando com eles. Já virou convidadíssima no plano de voo, né? Tem que ficar três horas no plano de voo, Dani. Adoro. Manda a Ellen. Adoro. A gente tinha lá um tempo, né, de atendimento que não podia passar muito ali, alguns minutos, porque tem que atender todo mundo. E a Ellen ficava lá esquecendo o tempo de atendimento, mas tudo bem. E aí, o que que acontece, gurias? Acontecia, né, muito na minha época, acho que ainda deve acontecer bastante. Muitos clientes nossos nos ligam, né, e falam assim, olha, eu recebi aqui um e-mail do Sebrae perguntando algumas coisas sobre o meu negócio. É de vocês mesmo? Tá tudo certo, né? Algum vírus, o que que é? E aí, a gente tem, né, passa sempre a comunicação, para os nossos colegas de que sim, estamos fazendo uma pesquisa. Fizemos durante toda a pandemia pesquisas com relação à pandemia, né, o impacto do coronavírus nos negócios. Fazemos frequentemente pesquisas com relação a alguns segmentos específicos, disparamos por e-mail, enfim. Em determinadas situações, fazemos ligações para os nossos clientes, né, e todo o nosso time de atendimento precisa estar acompanhando isso, porque os nossos clientes nos ligam e acabam perguntando se é verídico e se eles podem responder. E aí, fica a preocupação. Em tempos de tanta fraude, é bom que liguem. Exatamente. E a gente fica até feliz, né, de receber com tanta atenção, assim, do cliente, querendo saber se é nosso ou não. E isso vale para o empreendedor, né, porque não só para que a gente consiga uma resposta a mais, para que a gente consiga ter clareza de que aquilo é importante para a empresa como um todo. Então, todos os colaboradores estão cientes, todo mundo sabe que está acontecendo aquela pesquisa sobre o que ela trata, não precisa saber quais são as alternativas de resposta, não precisa saber qual foi o público que foi procurado para aquela pesquisa, não é necessário. Mas, minimamente, se alguém chegar hoje aqui no balcão da minha loja e disser assim, olha, eu recebi uma enquete no grupo do arte da loja, ou eu recebi um e-mail de vocês, ou é verídico, são vocês mesmos? Não, sim, sim, já estou alinhado aqui com o proprietário que está acontecendo, a senhora ou o senhor fique à vontade para responder, caso deseje, né, e aí o cliente se sente mais seguro e mais tranquilo para dar a informação caso ele queira responder a pesquisa também. Muito bem. E pesquisas para o público interno, funcionam? Funcionam, funcionam, né, quem pode falar um pouco mais sobre isso é o pessoal, claro, mais voltado ali para a gestão de pessoas, o RH, entender como fazer essas pesquisas, porque quando a gente monta um questionário, seja ele como for, seja ele no Instagram, como eu comentei, com uma pergunta ali na caixinha, ou seja, um formulário online, enfim, a gente precisa colocar ali todas as informações necessárias para que a pessoa que vai responder entenda o que está sendo perguntado e me dê a informação que eu vou utilizar. E muitas vezes, no caso de pesquisa interna, eu preciso mostrar que eu usei aquela informação, que ela foi utilizada de alguma forma. Então, claro, a gente está falando aqui o tempo todo de cliente, né, gurias? Ah, vou botar no Instagram, o cliente vai responder, o cliente respondeu, eu vou mandar no grupo dos clientes, né? Mas, quando eu falo de colaborador, que acho que foi essa sua pergunta, né, Ali, a relação é um pouco diferente, o formato para chegar nesse colaborador também vai ser um pouquinho diferente, talvez eu precise aí de uma outra pessoa para me ajudar com isso, porque se eu... Alguém mais neutro. Exatamente, porque se eu, empreendedora, proprietária, gerente, né, que seja da loja, monto um questionário, entrego esse questionário e depois recebo ele, a resposta dele preenchida, dependendo do tamanho da minha empresa, eu sei quem respondeu, pela letra, pelo formato, enfim. Então, elas são um pouco, elas são muito válidas, muito úteis, mas elas precisam de alguma atenção. Essa imparcialidade, essa neutralidade e essa garantia, digamos assim, de que os resultados vão ser úteis, de que eu não fiz só para dizer, ah, minha empresa faz pesquisa com os funcionários, está todo mundo satisfeito. Está todo mundo ótimo. Está todo mundo feliz, mas o pessoal comentou ali que o ar-condicionado está estragado e eu não consertei. Então, assim, o clima é ótimo, o salário é ótimo, está tudo ótimo, mas eu não arrumei o ar-condicionado. Então, por que eu perguntei se tinha alguma coisa que eu poderia melhorar, se eu não ia melhorar? Então, são algumas atenções principalmente quando é o público interno que a gente está convivendo ali diariamente, né? E aí pode ter até uma distorção, né, desse resultado justamente por ter o público interno que não tem a segurança de que vai ter imparcialidade na análise do que ele está colocando. Então, pode ser que não esteja tudo bem, mas ele vai dizer que está tudo bem para não ter outros impactos. Então, ter esse cuidado com a imparcialidade e com a segurança desses dados é bem importante também, né? Sim, com certeza. E aí entra também a questão dos formatos das pesquisas, né? Porque eu falei aqui de um formulário, mas muitas vezes quando eu quero outro tipo de informação, né? Que não é algo tão preto no branco, digamos assim, ou eu não tenho ainda uma hipótese para confirmar, eu quero fazer uma sondagem, digamos assim, aí o grupo focal atende bastante, né? Que nada mais é do que o pessoal conversando sobre um determinado assunto, sobre uma determinada questão, mas de uma maneira guiada. e na grande maioria das vezes, ou pelo menos todos os grupos focais que eu participei como cliente, porque eu adoro participar como cliente em grupo focal. Eu também, gente. Eu adoro participar e eu adoro ficar observando, sabe? Adoro. Já fiz algumas campanhas eleitorais também e usa-se muito, né? Os grupos focais. Eu tenho assim, ó, eu gosto de gente, né? Então, eu acho incrível, porque são muitas informações que a gente recebe, informações muito verdadeiras para a gente orientar desde uma... Fazer a comunicação, né? Que a Dani trouxe aqui até mesmo dizer para que lado vai meu negócio. Espontâneas, né? Elas são muito espontâneas. E na grande maioria dos que eu participei, pelo menos, o grande interessado ali, o dono da empresa, enfim, ele não estava presente. Ele recebe as informações depois já tratadas, né? De um determinado formato ali que foi acordado, mas ele não estava presente justamente para não inibir alguns retornos, né? Então, é interessante de se pensar, né? E, para isso, não é necessário exatamente contratar uma empresa, né? Que a gente está falando aqui sobre coisas que o empreendedor pode aplicar sem uma grande movimentação, que ele consiga aplicar ali com as ferramentas que ele tem. Então, muitas vezes, o proprietário pode designar uma pessoa que já é conhecida ou até que trabalha ali, mas que tem essa carta, bônus, digamos assim, da imparcialidade, né? Para fazer esse tipo de levantamento, esse tipo de acompanhamento com o público interno ou externo e receber as informações depois, de uma forma já mais organizada, já mais tabulada, né? E imparcial para que ele consiga tratar essas informações sem julgá-las. Fazer um tratamento sem um julgamento. Muito bem! Eu ficaria o dia inteiro aqui conversando com você sobre esse tempo porque eu ainda tenho mil coisas na cabeça. Mas minha última pergunta, Ellen, é o que não fazer numa pesquisa? A gente já foi conversando, né? Menina, já fomos. E já fomos falando bastante coisa, né? Acho que a primeira delas que a gente citou e é muito bacana de poder falar sobre isso para desmistificar é não colocar a opinião pessoal na pesquisa, né? Então, principalmente quando a gente coloca perguntas com alternativas de resposta fechada, por exemplo, ah, eu gostaria de saber aqui sobre o meu horário, né? Então, eu vou colocar das 9 às 18, das 10 às 20, enfim. E aí, porque esses são os horários que eu gostaria que a minha loja funcionasse. Se não existe um impedimento da loja funcionar em outros horários, por que então eu vou tirar essas outras possibilidades e não vou deixar o público se comunicar comigo nesse sentido, né? Se eu poderia abrir das 7 da manhã até, sei lá, as 17, eu ponho essa alternativa. Ou então, se eu não posso abrir, daí sim eu vou fazer esse filtro. Mas é mais no sentido de não colocar nas opções de respostas, respostas que eu quero ouvir. E sim, respostas que eu preciso saber, né? Eu só não vou colocar, talvez, se eu não puder atender. Mas aí também fica para o empresário, né? Para o empreendedor decidir ali se mesmo não podendo atender agora, não seria interessante saber para talvez fazer alguma adaptação, né? Então, a opinião pessoal é algo que às vezes pode sim atrapalhar bastante uma pesquisa, né? E pode nos prejudicar bastante. Eu também diria, Ali, para não economizar informações, dependendo do formato em que você está perguntando aquilo para o cliente, para o teu cliente, né? Nós ali no Sebrae aplicamos pesquisas, muitas vezes por e-mail, né? Pesquisas online. Eu sei que está rolando, rodando uma pesquisa, inclusive sobre o plano de voo. Olha aí! E eu, particularmente, né? Quando o formulário é montado ali por nós, pela nossa equipe, eu gosto, inclusive, de abrir um subtexto ali onde eu detalho ainda mais o que eu perguntei. Se isso não vai deixar o formulário muito extenso, não vai deixar chato, é interessante. Então, por exemplo, às vezes a gente pergunta ali para o cliente, ah, você, né? Poderíamos passar determinada informação, né? Colocamos ali. E aí, do último ano, né? Às vezes tem no final da pergunta do último ano. E aí eu acho interessante colocar aí embaixo, considere como último ano o período de tal mês a tal mês, né? Porque nem sempre está claro. Para nós, o ano, para mim, né? O ano é janeiro e fevereiro. Mas o ano agrícola, por exemplo, né? Os nossos clientes do agro é um pouquinho diferente. Então, se eu pergunto, ah, na última safra, a safra de um tipo de cultura é num determinado período do mês, do ano, aliás, né? A safra de outra cultura é em outro período. Então, às vezes, eu posso tentar deixar o formulário tão objetivo que eu acabo pecando, não dando uma informação que era muito importante. E aí eu preciso detalhar um pouquinho mais. Gente, dicas de ouro, hein? E aí, complementando o que a Ellen disse, não economizar nas palavras, mas também não abusar do tempo do cliente, que é dinheiro, né? Um formulário que ele precisa ter objetivo e ser objetivo, né? Não fazer, ah, dez questões. Bom, mas eu preciso saber de uma coisa simples. Eu preciso de dez questões para saber uma coisa simples? Então, né? Ser direto, compartilhar esse formulário, se for um formulário, com uma pessoa neutra, com alguém que não participou da elaboração daquele formulário, é bem interessante, porque a minha forma de interpretação que tem um conhecimento prévio daquele assunto é uma, para o cliente pode ser outro. Então, se alguém puder revisar esse formulário e for neutro, perfeito, né? Vai melhorar a minha assertividade. Sensacional. É o famoso pré-teste, né? Pré-teste. Pré-teste do questionário. Antes de lançar para 30 pessoas, eu vou perguntar aqui para três, pedir para elas darem uma olhadinha, e aí já vai vir aqui, bom, mas eu queria responder tal e não tem, ou eu queria responder, né? Fiquei em dúvida entre essa e essa, não seria a mesma coisa? A famosa questão de prova, que a gente não sabe qual marcar, né? Às vezes acontece em questionário, né? Então, a questão do pré-teste que a Dani comentou é muito importante, muito interessante também. Gente, maravilhosas vocês, viu? Dani, sempre maravilhosa, obrigada demais, sempre trazendo temas que tem, dá para ficar horas conversando, então, sabe, né? Volta sempre, e obrigada. Obrigada pelo espaço mais uma vez, obrigada a Ellen por ter aceito o convite, fica aí a dica, né, para os nossos clientes, usem pesquisas, busquem alternativas, busquem dados de mercado para direcionar os negócios de vocês. A gente não está dizendo que o feeling, que é muito tradicional dos empreendedores, precisa ser deixado de lado, mas ele pode reduzir os erros e tempo é dinheiro, então, a gente pode ser muito mais assertivo com dados e pesquisa. Isso, a gente comentou bastante, né? Ah, eu vou usar o feeling para ver a temporalidade, vou usar o feeling para ver uma questão ou outra, mas depois vou aplicar e vou usar os dados da pesquisa, né? acho que a dica toda é pensem, considerem a pesquisa e usem os dados, porque eles sim é que vão, né, trazer aí a confirmação ou não de alguma hipótese e vão poder rodar e colocar na esteira a execução da estratégia da empresa. Meninas, eu que agradeço muito, adorei, foi meu primeiro. Olha, ela enxergou tremendo hoje. Mais um pouco era da academia. Mas estou super feliz de estar aqui com vocês e espero ser convidada muito mais vezes, porque como eu disse, eu falo pelos cotovelos, espero que o pessoal tenha curtido aí me escutar um pouquinho. Eu tenho certeza que sim, já está convidada, Ellen, muito, muito obrigada. E aquele obrigada especial é sempre para você que embarca com a gente nessa aventura. Se você acabou de posar por aqui, escute os outros episódios do Plano de Voo no Spotify e nas plataformas do Sebrae RS. Já estamos chegando a 90 horas de conteúdo, gente. Você também pode acessar o site sebraears.com.br e não perca nenhum conteúdo. O episódio de hoje contou com pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Kervin Boller, e coordenação editorial de Dandara Flores. Um abraço carinhoso e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eons dolls de T 1317 0 0 0 0 0 0 0 0